Para você, Varda, você é mais fotogênica. Você já foi? Então, fica aqui para a entrevista. O professor está ensinando verbo e prosa. Não, não é que você quer perguntar para mim. É isso que você quer perguntar para mim. Surge, não. O senhor Marcos do Telo. Esse é o Lazarinho. O Marcos do Lazarinho é o produtor do T3. Bom, abre a entrevista, olha lá. Nós vamos entrevistar agora o Marcos do Sérgio. É moradora da cidade pública e tem um hotel aqui no recinto. Mais alto. Como é que chama mesmo o hotel? É o Fredo Hotel. É a casa da tia Maria. É um hotel recomendado pela revista Quatro Pneus, um estrefe. É, um estrefe. Mais alto, meia estrela. Meia estrela. As outras cilas são por conta do outro. A senhora está esperando agora nesse fim de ano de férias. Muita gente vem. O Paraná, visitar a Vila Velha, você está esperando a casa cheia? De gente, porque de mosquito nós já sabemos que tem bastante. Se os hóspedes estão, se desocuparem logo, tudo bem, mas pelo jeito, né? Ah, sim, sim. A senhora acha que o seu hotel, então, durante dezembro e janeiro, já está com a reserva para tomar. Acho que esses dois meses já está lotado. A espelunca da senhora lá está lotada. Porque nós tivemos uma informação... Eu não vou dar café para você hoje. Vai para a puta que pariu. Vai, vai então. Nós tivemos uma informação de uns hóspedes que estão saindo hoje que o hotel é de baixa categoria. A senhora teria alguma coisa a falar? Um, acho que é muito errado. Mas é de acordo com a nossa vida que chega, é o tratamento, né? É o tratamento. A gente que vem lá do Bexiga é meio estrela. Mas é de acordo com a nossa vida que chega, é o tratamento. É o tratamento. A gente que vem lá do Bexiga é meio estrela. A gente que vem lá do Bexiga é meio estrela. Busato! 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 Mas pode botar quatro vezes? Pode botar no... Crimonete! Não, só uma. É uma melhor gesta. Vou contar uma melhor gesta. Tá. Bom, vou contar. Não me responsabilizo pela presença dos menores aí, hein? Do leite. É, o Guimarães foi comprar leite, hein? Ele foi comprar ovo. O Guimarães foi comprar ovo. Guimarães. 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 Marinha, cinco ovos. Seu Guimarães é só o seguinte. Quando são cinco ovos... São cinco ovos. Não ovo. Cinco ovos. Quando é um, ovo e um ovo. É, o Guimarães foi mordido pra casa, xingou a Maria. Português, por natureza, já viu, né? Desculpe o horário, desculpe o Milton. É, é, chegou. Começaram a aprender. O Guimarães foi o Guimarães lá. Maria, dá um leite. O Guimarães foi encabulado, né? Sem jeito, né? Ó Maria, tu sabes de onde vem o leite? Vai, você vai aqui toda vaca. É, o Marinho me comeu fundo, vai. Me dá as tetas, são quatro. Ó, tu me pegaste nos ovos. Te peguei-te nas tetas hoje. Ó Maria! Ó Maria! Português ficou bravo, hein? Ó Maria! 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 Ó Alfredo, meu! Vai ver que no ano dele, ele vai ser arrancado e mandando... Sabe a última do Alfredo ou não? Eu não vejo. Essa é verdadeira. Aconteceu agora o povo. Eu não vejo. Alfredo tava aqui atrás, com um escondidinho assim. Aí a Maria Sérvia veio de mó bronca, né? Aí tava o Barbieri perto, né? Aí a Maria Sérvia perguntou pro Barbieri assim. O senhor ele vai morrer, né? Ele vai dar outro troço desse. O Barbieri falou, vai mesmo, né? Aí o Alfredo Bravo falou, teu cu! Eu não tenho prazer pra falar essas coisas. Aí o Barbieri falou assim. Isso nesse lugar é... É boróida. É boróida. Só se ligar é boróida. Bom, já que ele falou palavrão que eu não queria falar, vou contar pra vocês. Tá, ó, 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 tem jeito. Não, não, não. O Alfredo falou que não, não, gordo. Ó o que ele falou com a MCL. A criança não recebe. A criança não recebe. É, ó. Quando recebeu o que você falou, o gordo fez festa aí. Vamos evacuar na sala. Vamos evacuar. Ó, ó, ó. Eu vou tomar um chupo. Eu prometo retornar mais tarde com algumas piadinhas boas. Ah, então eu prometo de volta mesmo. Vamos evacuar na sala. Vamos evacuar na sala. Vai na sala. Vai na sala. É, essa é ótima. Meu Deus, meu Deus. Obrigado. Não paga na frente, a cara do papo. Esse cara quando vê é de São Paulo, pô, né? Chuta, ele tá todo mundo dizendo. Puxa, fio, 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 fio, fio. Puxa, fio, fio. Puxa, fio, fio, fio. Puxa, fio, fio. Puxa, fio, fio. Puxa, fio, fio. Puxa, fio. Puxa, fio, fio. Puxa, fio, fio. Puxa, fio. É só você e a floresta, aonde se acha que é frente ou atrás? Ajuve ele, não fume o seu, ela quer que ele não fume e ela fume, é, mas você é o que ele é, pois ele não fume, é, porque ele não fume, ele não fume e ela fume e ela Outra vez, Alfredo, você tá... Ai, agora eu ia vir lá. Taca dupla. Não, não, vou fazer uma... Cadê não tem jeito que a gente... Só pra ficar olhando as outras? Só pra ficar olhando as outras. Calma, eu vou entrar aqui. Outra vez, a outra piada. Ah, mesmo versinho. Fazer outro, fazer outro. Deixa eu me debeta aí, deixa eu me debeta aí. Se o senhor não for malhada, não for malhada, não for malhada. Ameaçando o... Uma vez, barão de lá. São gotas que perderam, eram suas outra partes. Não, não foi, desde o momento. Desve, desve, desve. Desve, desve. Desve. Desve, 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 desve. Obrigado.